Ok, ok, bomba confirmado! Grazi Massafera e o Kawan Reimond reataram. Mas agora, atenção, é namoro. Cada um vai ficar morando na sua casa. Depois de rumores de uma possível reconciliação entre Kawan Reimond e Grazi Massafera... Como já noticiado aqui no TV Fama, Kawan foi flagrado fazendo compras com o irmão da atriz. Agora, o paparazzo do TV Fama flagrou Grazi levando a pequena Sofia na escola. Usando shortinhos curtinho, Grazi estava simples e linda. E nosso paparazzo não perdeu tempo e fez a pergunta que todo mundo quer saber. Você tá com ele ou não tá? Mais ou menos. Tá linda, Sofia? Hum, o que significa mais ou menos, hein? Pela resposta da atriz, parece que tá mesmo rolando uma reconciliação. Sai da frente Mas ela desconversa. Pô, só o sim ou não, Grazi? Tipo casamento. Sim ou não? Tá com o Kawan? Simpática, Grazi assumiu o lugar deles e fez um vídeo do nosso paparazzo. Um vídeo de paparazzo. E enquanto ela não responde, eles não param de perguntar. Você tá com o Kawan ou não, Grazi? Balança a cabeça pra gente, Grazi. Pode falar pra gente? Eu não falo mais nada com vocês depois da última vez. Grazi está se referindo à última vez que falou com o paparazzo. E fez a revelação de que Kawan realmente estava com o Isis. Volta pra ele. Vou voltar pra ele? Ele tá com a Isis. Vou voltar pra ele, gente. Tem isso. Mas você tá linda, hein? Tá com um sorriso lindo. Eu acho que você tá feliz, hein? É, tá muito feliz mesmo. A gente tá perguntando aqui. A gente tá perguntando aqui. Eu. 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 É, desta vez, ela realmente não revelou nada. E limitou-se apenas a dizer que está mais ou menos com ele. Agora, o que será que significa estar mais ou menos com alguém? Hein, Grazi? Você tá com ele ou não tá? Mais ou menos. Sinto muito sua falta Não fica junto Me dissolve um pouco mais